Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. E aí, mano, como é que vocês estão na tranquilidade? Olha onde eu tô, véi. Muito alto, jovens. A gente tá aqui naquela pirâmide, logo ali perto da região de Gizé, logo onde a gente confrontou a Iena. Vocês lembram no episódio passado, né? Pois é, foi ali naquela região, mais ou menos ali, naquelas pilastras ali, tá ligado? Que a gente confrontou, eu subi aqui nessa pirâmide, véi, pra dar uma sincronizada aqui. Mano, olha que bagulho louco. Vamos sincronizar aqui. Ai, véi, coisa mais linda, hein? Nossa. Finalmente, no episódio passado, a gente... Opa, segura e vê pra deslizar pirâmide abaixo. Que idiota resolveu acampar aqui? Vamos lá. Sincronização concluída. E tem algum... Se eu não me engano, tem algumas coisas dentro dessa pirâmide que a gente ainda não viu, tá? Pelo que eu vi, tem sarcófagos por aqui também, umas coisas muito loucas, tá? Que, na verdade, eu ainda não vi. Eu queria entrar, mas eu não acho uma entrada pra essa pirâmide, véi. Pelo menos até agora não, né? Enfim, vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui nas missões. Laços preciosos é uma missão secundária, mas que, por sinal, dá um XP muito bom. Vocês viram, né? 2.000 litros XP é uma prova do seu ferrão. É uma missão secundária também. Essa aqui é a máscara do lagarto. É uma missão principal que a gente já avança pro lagarto, tá ligado? A gente já fica sabendo um pouco mais sobre o nosso próximo alvo. Mas vamos fazer laços preciosos pra gente fazer o quê? Ganhar level, né, véi? Subir o level pra gente ficar, tipo assim, um pouco melhor pra enfrentar o lagarto. Porque não adianta a gente ir lá no lagarto também, ganhar XP e tentar avançar. A gente vai apanhar, vai ser um pouco mais difícil. Então vamos tentar fazer... Quer ver? Vamos fazer o... Aqui o sarcófago que eu tinha reparado pra vocês é que tá dentro dela, véi. Ó, o acesso seria... É, seria por aqui mesmo, onde a gente tinha entrado pra enfrentar a hiena. Vixe, esse cara vai morrer, véi, se a gente não matar essas hienas. Olha. Olha, véi. Nosso ataque... Nosso ataque foi mortal, hein? Triple kill. Essa foi louca. Salvar aquele cara ali, porque ele tava passando perto da hiena. Maluquete ia morrer. Vamos lá, ó. Vamos fazer o laços preciosos, que é uma missão que eu tô... Eu tô interessado nela, véi. Tô curioso pra saber como é que ela é. Skull-te Oba de volta ao seu acampamento. Oba é aquele maluquinho que... Se eu não me engano, no episódio retrasado... A gente conseguiu... É... Na verdade, pegar ele de uns bandidos, tá ligado? A gente foi num acampamento e ele tava lá, preso. Os bandidos tavam judiando pra caralho do maluco. Mas a gente conseguiu libertar o cara. Tá? Meu próprio mediar. Vamos lá. Que maravilha! Achei que as areias do tempo tinham soterrado todos. Nem todos. Devia se juntar a nós. Um guerreiro forte como você ajudaria? Para te salvar das enrascadas em que acaba se metendo? É. Nossa vida não é fácil, sabe? Beleza, escutamos. De... Meu sene. Ha! Por que não veio me procurar? Fiquei trancado em uma cela por dias. Neck, cadê o anel? Certo, calma. Tá com o Rashid? Quem é esse? É o meu irmão. Vai ajudar a gente a achar o anel. Tá falando sério? Ah, tá bom. Por que não? Tenho tempo. Ha! A sorte sempre tá do seu lado. Hein, Oba? Se estivesse, eu teria o anel. É. Nosso anel? Isso? Isso aí! Aquele anel vale milhões de dracmas. É um presente que faria a Cleópatra deitar com você. Melhor procurar nossos outros irmãos. Eles estão com o anel. Tem bandidos por toda parte por aqui. Vou começar ali. Se você soubesse o que a Cleópatra cobra pra se deitar com ela... A Xinge foi para o sul. Provavelmente deu de cara com os bandidos acampados perto da esfinge. Que tolo. Eu não deitaria com o anel. Rashid está em perigo. Tenho que tirá-lo do acampamento de bandidos. Beleza, então. Ele tá sendo feito de prisioneiro por bandidos ao sul da esfinge. Então vamos lá encontrar o Rashid. E tentar dar uma força pro molecote. É, pelo que parece ele não tá tão longe aqui, né? Encontre e resgate, Rashid. E será que esse anel é realmente precioso, hein? Será que realmente vale tudo isso? Não, não é pra subir aí. Olha que legal, cara. A esfinge. Logo depois a gente vem aqui. Tem uma entrada no fundo dela lá. Vocês viram? Parece que o Lucius tá meio cansado. Ele não tá correndo tanto. Beleza, vamos lá. Opa. Nem precisei dar foco com o Cassino. Já localizamos o alvo ali. Pelo que parece, se ele tá sendo feito de prisioneiro, não vai ser tão fácil da gente entrar. Depende do level dos caras, né? Vamos dar uma olhada. Level 18? 17? 18? Acho que tá até tranquilo pra gente trocar, chegar na voadora, né não? O que vocês acham? Se aproximar mais do outro ali. Pra gente saber qual que é o... Ixi. O outro ali já é level 20, hein? E tem mais chegando, hein? Galera, tem muito guarda aqui, velho. A gente não pode chegar achando que é o... Choke Norris, não, velho. Tem que chegar de boa. Ah, vão atacar sem perguntar. É, eu tô ligado. Os caras tão tretando um coto ali, velho. Sério isso? Vamos tentar uma investida por cima. Opa, opa, opa. Bom. Por aqui eu acho que é mais fácil, hein? O outro ali tá level 20. A gente tá level 19. Eu acho que dá pra matar o cara, hein? Ah, dá pra assassinar o cara. Bom demais. Olha, escudo, velho. Top, hein? E ele é 6. Ele tem 6 pontos mais alto que o nosso. Só que a gente pode usar ele só no level 20. Infelizmente. Vamos dar uma olhada aqui que o tesouro também pode ser que esteja aqui por perto. A gente já pega ele. Aqui. Olha, escudo. Um pouco mais forte do que o que a gente já tem. Vamos colocar ele já pra gente já... Engraçado que aparentemente... Level 19. Olha, isso aqui dá mais dano em Lâmina de Amon. 44, o dano dela é bem mais alto, ó. 177. Vamos usar a Lâmina de Amon, então. Vamos ver se ela dá esse dano realmente rasgável. O capitão foi eliminado aqui, então eu acho que... Tempestade vindo. Acho que é uma perca de tempo. Os caras querem trocar com nós, né, gente? É uma atua mais forte. Vem aqui, filhão. O que está acontecendo? Vai daí, vai vir uns dois. O que está... Ei, o quê? Acabou! Ei, está você! Ei! Beleza. Oxê, o maluco voou ali igual o Vegeta, filhão. Ele deve estar treinando. Já era, papai, são. Vamos lá. O que eu fiz para merecer isso? Você tem dois tesouros, hein? Espera aí, vamos pegar o tesouro primeiro. Me tira daqui! Eles vão voltar a qualquer momento. Deve ter coisa interessante por aqui. Aguenta aí, parça. Montanhas de areia. Pegamos o outro. Beleza, pegamos o outro. Esconderijo de Kentu... 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 É uma coisa bem difícil de ler, né, velho? Nossa. Destrancar a porta. Vamos lá. Tá pronto, filhão? Nossa, não tá andando. Bora carregar você. Chamar o Lucius aqui pra gente cair fora. Carregue Rashid pra fora do esconderijo. Caramba, velho. Olha o sol que louco. Vocês viram ali em cima daquela montanha? Eu tava meio... Não. Nossa. Pode atar aqui o cara aqui. Lucius, vem, velho. Não. Ai, filhão. Atrasa o papai, não. Isso. Segura aí. Vamos lá. Olha o sol lá, galera. Galera, que louco. Muito louco, né? Só tô estralando, velho. Olha, vamos colocar o cara no chão, gente. Não tô entendendo isso aqui. Fala. Vamos falar com ele. Esse anel que você achou é bastante cobiçado. Você ouviu sobre o anel? O Oba e o Neb te disseram que você podia estar em apuros. Seria melhor vocês desistirem dessa vida, hã? Até daria, se tivéssemos o anel. Espera. Você não está com ele? O Turo me deu uma porrada na cara e levou o anel para as tumbas de Remilno para vendê-lo. Quem é Turo? Outro irmão. Ah, mas claro que é. Vou ver se ele está bem. Volte para os seus irmãos. Vai estar mais seguro com eles. Até parece. Qual a história que o Turo vai contar? Vamos lá. A gente está um pouquinho longe aqui, hein? Vamos lá, filhão. Galera, a parte boa, tipo assim, na missão que a gente tinha que fazer do lagarto, a gente ganhava 2,700 de XP, tá? Aqui, eu já ganhei 2,5, porque a missão, ela dá 2 mil, mas a gente dominou ali um... Um acampamento, a gente ganhou 500 de XP. Ou seja, 2 mais 500, 2 mil mais 500, 2,500. Pode ser que a gente ganhe alguma outra coisa por saquear tesouro ou alguma coisa do tipo. Então, acaba compensando também essa missão. A gente acaba que, consequentemente, ganhando mais XP. Não vem trocar comigo aqui não, que eu vou te acertar. Ah, filhão. Você não vai escapar! Eu pedi pra você não vir, né? Você poderia estar vivo, tá vendo? Vamos lá, que está um pouquinho longe ali. Mas logo mais a gente chega. Se a gente seguir a risca aqui, a gente demora, velho. A gente pode seguir retão aqui e partir pro... Objetivo. Vamos ver o que esse Turo aí vai falar, né, mano? Turo estava indo pra Mastaba de... Opa! Opa! Olha que legal, ali a gente tem um tesouro, ó. Já dá pra gente ganhar mais XP. Consequentemente, a gente acaba ganhando mais XP do que a missão acaba oferecendo. Tem dois tesouros. Parece que tem algumas hienas aqui. Parece que os bandidos o acharam, mas deram de cara com hienas. O Turo morreu também? Vamos saber, né? Vamos saber. Opa! Vai ter que cagar a hiena. A hiena que engoliu o anel não deve ter ido longe. Vai ter que cagar. Opa! Olha que firmeza, galera. Olha pra você ver, ó. Uma missão dessa aqui acaba dando mais... Mais equipamento. Além de XP, dá equipamento muito louco, mano. Cadê? Olha isso, véi. Mais dano ainda do que a gente tem. Que a gente tem que tá dando 177 de dano. Essa dá 182 e ainda tem sangramento em acerto e regeneração de adrenalina. Que delícia, cara. Muito bom. Esse escudo aqui de Antígoron. Tem resistência a dano à distância e resiste a fogo também. Olha que firmeza, hein? Depois a gente pode começar a usar ele logo que a gente chegar no level 20. Olha, outro escudo, velho. Mais foda ainda, será? Ou mesmo level? 42, 400 e... Resistência corpo a corpo e resistência a dano à distância. Resistência corpo a corpo, eu acredito que seja melhor, né? Bom... Vamos usando ele provisoriamente. Depois a gente vê o que a gente faz. Essa hiena não deve estar longe, né? Então vamos ver... Onde será que essa hiena se meteu? Nossa, essa hiena não deve estar longe, não. A hiena, que isso, filho. Vem, Lúcio. Vamos lá, amigão. Vamos ver onde a gente acha essa hiena pra gente... Arrancar esse anel dela. Não sei como, né? Que ela vai arrancar, mas... A gente precisa do anel. Olha que legal, velho. Deu efeito de sangramento ali, então... Um acabou que... Morrendo instantaneamente. Vamos lá. Onde será que se meteu essas hienas, hein, galera? Opa. Ela tá logo ali, andando ali. Ah, não. É um cara, velho. Personagem. Não, é uma hiena, é verdade. Mano! Essa espada é fatal, velho. O sangramento dele é destruidor, filho. Eu dei uma na hiena ali. Ela já começou a... A cair a vida sem parar. Vamos ver. Anel dos saqueadores de Gisele. Ah, finalmente. O anel que Oba, Nevit e Rashid estão procurando. É hora de acabar com isso. Leve o anel para os saqueadores. Então, vamos lá. Cara, essa espada é muito foda. Isso é louco. Ela tem, parece que é efeito de sangramento, né? Então, acaba dando um dano adicional. Olha, vai vendo, ó. Que droga, velho. Pegando fogo no cavalo, velho. Já era, filhão. Vai fora. Tadinho, velho. Colocou fogo no Lucius. Tá todo mundo manchado ali. Galera, e fiquem ligados que eu vou começar a série de Forza Horizon 4, tá? Lançamento oficial do game hoje. Tive acesso à beta. Gravei a beta. E, por sinal, o início, tá? Do game é praticamente a beta como Forza Horizon sempre faz, tá? E, mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Vai ser louco, hein? Nossa, o jogo é foda. Vocês estão ligados, né? Então, fica ligado no canal, mano. Porque tem muita coisa da hora pra vir. Vamos continuar aqui. Chegar nos saqueadores. Deixa eu devolver logo esse anel aqui. E ver o que a gente vai ganhar em troca. Porque eu quero troca, hein? Vocês não vêm com mão vazia pra cima de mim, não. E aí, molecada? Esse cara não tá nem perguntando o irmão dele, não vai ver. O Turo morreu. Que tragédia. E o anel? Sim. Isso é mesmo lamentável. Mas e o anel? Você achou ele? Esse cara não tá nem aí. Achei. Mas vocês não ouviram? E quanto ao Turo? Isso tudo foi culpa deles? Entregue pra mim. Vamos lá, meu medjai. Que sujeitos mais ingratos. Isso me pertence. Acho que eu não vou devolver pra ninguém, véi. Eu é que faço todo o trabalho. Dá ele pra mim. Esse também. Esse, na verdade, foi o único que não... Vou entregar pra ele, véi. Eu vou embora agora, irmãos. Não estão tristes? Seu amigo morreu. Em GZ, morre um amigo todo dia. Vixi, mano. Olha os caras, véi. Cadê o anel? Nick! O anel! O anel! Missão concluída. Um galpão grande o bastante pra guardar todos os nossos produtos à noite. Cansamos do Mered mandando seus homens pra mexer nas nossas coisas enquanto dormimos. Hum, nem acabei de ler, hein, filhão? Sei que acontece o mesmo com você. Avise quando puder falar pessoalmente sobre isso. Farfã. Cai, cara. Cadê? Aqueles malditos! Tenho que achar o anel antes deles. Continue procurando. Uma hora ele vai aparecer. Ah! Eu não desisto nunca! Estou procurando bem longe daqueles dois. E quando achar o anel, eu vou ainda mais longe. Melhor se apressar, hein? Eles podem achar antes de você. Não! Isso não vai acontecer! Ele é meu! É isso aí então, né, galera? Conseguimos o anel, recuperamos, ganhamos XP. Vamos ver se a gente ganhou habilidade aqui. A gente não tem habilidade, hein? Estamos precisando de habilidade, galera. O que é isso aqui? Passiva saquei automaticamente inimigo após assassiná-lo. Bom demais, hein? A gente não precisa pegar as coisas no chão. Enfim, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi mais pra gente fazer algumas... Na verdade, uma missãozinha secundária aqui. E ganhar... Dá pra gente tirar aqui, hein? E ganhar um pouco mais de XP, né, mano? Porque ajuda pra caramba. Vocês estão ligados, né? Vamos só vir aqui. Pra gente ver se encontra um papiro aqui. Pra gente ganhar mais XP, né, não? Opa! Encontramos o papiro. Em Giseia 3, pirâmides tentam tocar os céus. Do topo da menor delas, você pode ver muito. Incluindo dois gugumelos de pedra. E eu estarei em cima do menor deles. Esses mistérios aqui, depois a gente vai saber sobre isso, hein, véi? É interessante pra caramba. Você descobriu o enigma de papiro. Aperte ir ao inventário. Vamos lá. Papiros. Esses papiros aqui, depois a gente pode fazer eles, tá, galera? Pra gente saber... É... O que cada um oferece pra gente. Beleza? Então é isso. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece daquela curtida aqui embaixo do vídeo. Que ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Beleza? Pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você sempre ser notificado. Quando eu trazer vídeos novos. Beleza? E fique ligado que Forza Horizon 4 vai começar aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de bom sempre.